Olá, eu sou o Padre Beto e o tema hoje é o papel da religião na sociedade. Wesley Souza nos pergunta se o papel, se as religiões, aliás, elas podem contribuir para que a sociedade seja uma sociedade melhor ou o papel delas é simplesmente acredite em Deus e faça o que eu mando. Bom, Wesley, é claro que as religiões deveriam ser entidades, grupos, que contribuiriam para que a sociedade fosse uma sociedade melhor. Por quê? Porque a essência das religiões é boa. Praticamente todas as religiões pregam o quê? O amor. Essa é a essência das religiões. Então, se eu prego o amor, as religiões deveriam ser forças éticas que levassem a sociedade a uma sociedade mais humana, mais feliz, aonde todos nós nos enxergaríamos como seres humanos, feitos de um único material e apesar de todas as nossas diferenças étnicas, raciais, sexuais, de classe social, nós deveríamos nos enxergar como família, como a família humana. Essa deveria ser a grande contribuição das religiões, que a gente criasse uma comunhão na sociedade, a tal ponto até das diferenças sociais não existirem mais. Que nós tivéssemos a mesma educação para todos, a mesma saúde para todos, a mesma situação econômica para todos, enfim, que a gente tivesse uma sociedade que todos tivessem vida e vida em abundância. Esse seria o papel das religiões. Agora, infelizmente, eu tenho que admitir que nós estamos vivendo um momento de muita pobreza na dimensão religiosa. Hoje, praticamente, nós temos aí as religiões pregando o quê? Acredite em Deus, senão depois você vai para o inferno e faça o que eu mando. Ou seja, faça o que eu mando em que sentido? Doe seu dízimo para a igreja, respeite os preceitos religiosos e ponto final. Não é assim que a gente vai construir uma sociedade melhor. A gente vai construir uma sociedade melhor quando as religiões começarem a pensar no ser humano e na felicidade desse ser humano, independentemente das suas crenças. É esse o ponto. Porque a essência das religiões, mais do que as crenças, é o amor. Se eu acredito em Jesus Cristo, eu acredito em alguém que pregou o amor. Se eu acredito em Buda, eu acredito em alguém que pregou o caminho do meio, da tolerância, da compaixão. Se eu acredito nos orixás da Umbanda ou do Candomblé, eu acredito que essas forças querem a nossa felicidade e o nosso aprendizado. Se eu sou espírita, eu acredito que nós estamos aqui para evoluir. E a gente só evolui se a gente ama. Enfim, a essência de todas as religiões é essa, o amor. E nós deveríamos, então, ser pessoas religiosas que construíssem uma sociedade humana. Quem sabe nós cheguemos aí a esse ponto e aí a sociedade se transforme. E a esse Brasil nosso seja uma riqueza não somente para alguns, mas para todos. Se você gostou do tema e da maneira como foi abordado, mande outros temas para que a gente possa fazer desse espaço um espaço reflexivo. E, é claro, fique ligado nas nossas redes sociais. Até a próxima. Até a próxima.